Oi meus amores, tudo bom? Começando mais um vídeo, mais um vídeo de compras do mês Esse é um vídeo onde eu levo vocês comigo no mercado, um vlog E mostro pra vocês tudo que eu tô comprando de produtos de higiene, de limpeza, de alimentos, várias diquinhas Também pego as dicas de vocês, então sempre me deixe aqui nos comentários coisas legais Pra eu conhecer e comprar na próxima compra E se você gosta desse tipo de vídeo, todo mês espera o vídeo de compras do mês Deixa muito, muito like pra eu saber que vocês gostam, meta aí de likes, de 12 mil likes E aí no próximo, próxima vez que eu for ao mercado eu gravo de novo pra vocês Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, sejam muito bem-vindas E pra quem não sabe, eu sou de São Paulo, tá? Então vocês sempre perguntam aí nos comentários de onde você é Porque eu sei que tem seguidoras do Brasil todo que gostam desse vídeo Então esse é um vídeo de mercado em São Paulo, tá? Então é isso, bora ao que interessa, bora repor o que acabou lá em casa E vem comigo! Hoje, diferente do mês passado, ó Temos bastante a coquinha sem açúcar Vou levar R$1,49, galera Vocês sabem que eu também gosto da Pepsi Black Quando não tem a coquinha, a Pepsi Black também eu gosto Mas eu sou, assim, Tim Coca Tim Coca e em segundo vem a Pepsi Vou pegar arroz Vou levar a cita Tcharam Feijão Pantera Mara Gente, nunca ouvi falar em farinha de arroz Olha isso, é pra bolos, pães e empanados Eu, né? Muito cozinheira Vou usar isso quando? Nunca, né, gente? Essa parte não é comigo Mas bem diferente, né? Vocês usam farinha de arroz? Preferem mais do que farinha de trigo e tudo mais? Vou levar água com gás pra fazer sóra italiana Poxa, gente Tá aberta, olha aqui Tá aberta Vou pegar essas daqui Aquela ali tava aberta Mas não parece que essa água tá vindo menos? Só que uma que eu ia pegar tava aberta, gente Olha isso aqui Novidades do mercado Bali Kids Gente, é tipo uma... um suquinho Tuti-fruti Uva Olha isso Que diferente Do Sonic Nossa, nunca tinha visto Olha que delícia que hoje tem de monte Suco de maçã Gente, eu vou levar Uma delícia esse suco de maçã Curiosidade sobre mim Eu adoro suco de maçã Mas eu não costumo comer maçã A fruta, sabe? Tipo... É tipo suco de manga Eu não gosto de suco de manga Mas gosto de manga Aleatoriedade da vida Aí nesse momento Eu acabei de lembrar Que eu esqueci As sacolas de mercado Ai, gente Uma negação Vou pegar aqui papel higiênico Ó, são iguais Achei que eram diferentes Vou levar esse aqui Até pensei em levar esse grandão, gente Mas às vezes não cabe nos armários É muito grande, entendeu? O armário do banheiro não cabe Tá cheio de coisa Então eu levo esse menorzinho aqui Para tudo Sabonete de mentos Gente, eu vou ter que levar Eu não sou capaz de ver isso Vamos ver quanto tá, né? Não tem preço Para mostrar para vocês Aí, R$1,99 Baratinho Olha, mês passado Eu levei o sabonete flor de pê Não tem Vocês acreditam, gente? Ó Água de coco França Esse aqui eu gostei, ó Só que ele tá muito família Cheirinho muito bom Deixa eu ver esse aqui Esse aqui eu não tostei Eu vou levar Cadê? Ah, esse que é bom também, ó Esse Gente, ele é baratinho E é muito bom Olha o preço desse sabonete R$1,15 Vocês acreditam numa coisa dessa? Fala sério Que fofura Cotonete do Snoop Ele tem o formatinho assim Tipo Do Snoop mesmo Olha que coisa mais fofa Ah, não Muito fofo Bom, cotonete algodão Eu não preciso levar hoje Bom, esse Ilustra Móveis ainda tem Isso aqui já acabou Que é ótimo pra piso iluminado e vinílico Fica muito cheirosinho A gente adora lá em casa Eu consegui umas caixinhas melhores Olha, eu tô aqui organizando Peguei a Arcândia Que já acabou R$4,29 Coala de algodão Eu amo Olha que um cheirinho muito bom E é isso gente A Jojo todinha É visual Multiuso Achei chique Eu vou levar esse aqui Esse aqui a gente gosta bastante R$8,79 Ele é ótimo Esponjinha Vamos de Scott Gente, Scott Bright Tinha que fazer um patrocínio Neste canal Porque olha Tanto que eu já comprei Adoro Da série Estou comprando pra jogar fora Saco de lixo R$11 E mais saco de lixo Esse aqui tá R$13 Gente Como é que vai fazer Detergente da marca Candura Eu nunca vi Vocês já usaram gente Candura de candida né É bom R$1,59 A Suprema também não usei R$1,85 Mas me conta aí Quem já usou Gente Mês passado Eu esqueci o detergente Vocês tem noção disso Que eu esqueci o detergente Vocês lembram? Mas hoje eu não vou esquecer Hoje eu não esqueço Não tenho concentrado? Não, não tenho concentrado Concentrado é o melhor Vou levar E aí depois eu falo Pra moça que me ajuda na limpeza Me dá um feedback E eu compartilho com vocês Tá bom? Achei bem legal É tipo limpeza pesada Novo Só que é tipo Na mesma pegada Que esse aqui ó Tô vendo? Com aquele bicarbonato E tal Eu sei que tem muita gente Que gosta de usar bicarbonato Às vezes pra limpar as coisas né Depois eu conto Olha a novidade do mercado Tempero para batata frita Da Heinz Gente O que que é isso? Pela BR Spice Especiarias de limão Vocês já provaram isso aqui? Azeite não preciso levar Que ainda tem bastante E sal ainda tem também Então essa parte aqui Eu vou passar Gente eu comprei Não foi nas compras do mês Acho que foi Sei lá Reposição sabe? Semanal rapidinha Um Esses de De alho picadinho Eu comprava muito isso né Mas Aí acabei parando E aí eu comprei um Que era muito bom Que era tipo Pedacinho de alho mesmo Só que não é sempre Que eu acho dessa marca Então assim Não dá Agora não vou lembrar pra vocês Mas assim Era muito bom Tipo ele era realmente Não era aquela pasta Ele era picadinho mesmo E ficou muito bom Então tem essa diferença né A gente gosta de praticidade Eu sou uma pessoa que assim Se eu puder Ter coisas boas e práticas Eu compro Inventar de fazer coisa Não é pra mim Né Vocês até me deram dica Bia faz iogurte Gente Não é pra mim Entendeu Então eu compro já o iogurte E aí Esse do alho eu comprava muito Mas eu comprava meio ruim Não era tão boa Era só porque era prático Agora descobri Só que agora eu preciso achar Descobri e não lembra a marca Mas eu tenho a memória fotográfica Então de olhar eu sei Só que vocês pediram nos comentários Do vídeo de provando novidades Cereal matinal Kit Kat da Nestlé Eu vou levar Ó 12 e 39 E no atacado 9,90 No atacado 3 Eu vou levar 3 né Vai pro próximo vídeo Ó Spoiler Gente Muito bom Viu essa marca de tomates pelados No mês passado eu levei Tá 7 reais E aí vamos levar 3 latinhas Porque é o molho que a gente gosta de comer Com a massa integral E sim É muito melhor do que o de saquinho Então a gente vai assim Com o tempo A gente vai aprendendo E vai mudando algumas coisas Em casa também né Aqui ó Esse aqui ó 500 gramas Esse aqui Três corações Gente Vocês compram assim Ou vocês compram no vácuo? Vou levar no vácuo dessa vez Porque eu sempre levo daquele jeito Tá o mesmo preço Não muda nada Uma coisa que tá durando Lá em casa É farelo de aveia E eu como todo dia de manhã Né Com uma mão Mas eu comprei aquela caixona gigante E assim Tá rendendo Tá multiplicando Amém senhor Multiplique o alimento em casa O biscoito real A meia amarga É mais gostosa Tipo Gosto Eu comprava muito isso aqui Na minha época de faculdade Escola Belvita Tô até com vontade Eu vou levar uma Olha Esse aqui é novidades do mercado Hein Todestines especiarias Biscoito caramelizado Com especiarias Tipo belga Nessa Esse aqui eu preciso levar Prova-me novidades Hein Gente Tá aí uma coisa Que eu nunca compro E que eu fui no laboratório Fazer exame Né E tava de jejum Aí precisava depois Comer alguma coisinha Bolachinha de água e sal Uma delícia né Mas tipo Nunca tem em casa Só que você para Pra pensar Gostosinha Aquela manteigadinha ainda Meu Deus do céu Vocês gostam Balinha pra colocar No baleiro Essa daqui é bem gostosa Gente Custa R$7,90 Mas vamos falar De coisa boa Essa balinha de maçã Gente Eu lembro da minha época De escola Só que na minha época De escola Era as individuais Né Não era assim Hum Boa Tem essa aqui De framboesa também Mas a de maçã Verde Muito boa Meu chocolatinho Vou levar esse aqui E vou levar Um ao leite também Um ao leite também Vamos pegar frango Olha esse aqui É esse aqui Gente Exatamente esse aqui Daquele dia Filé de coxa Sobrecoxa sem pele Esse aqui Que eu queria Exatamente dessa marca Que a vó do cameta Pra gente Eu achei depois Na suíte Mas Dessa marca aqui Também é muito bom Eu vou levar Achei Falei pra vocês Que eu dei uma enjoada Do iogurte Mas eu tô levando Porque às vezes Dia mais quente Lanchinho da tarde Eu como E dá pra fazer também Molho de salada Sabe Com iogurte Assim Coloca iogurte Mostarda e mel Faz um bowl de salada E ó Manda pra dentro Então Tô levando Ixi gente O mamão Ou tá muito maduro Tipo mole Ou tá muito verde Acho que hoje Não teremos mamão Tem que esperar A feira Ainda tem um lá em casa Dá pra amanhã Agora óbvio Que tínhamos que comprar Ovinhos Gente Eu vou bem levar Uma caixa dessa aqui De ovos Vem 60 ovos Acho que vou levar Essa daqui Vambora E até olhar aqui A parte dos Dos Alhos Tá vendo que Esse aqui é tipo Um creme Parecia com esse aqui É tipo um pedacinho Tá vendo Olha a diferença Desse aqui Gente Eu acho que é Esse aqui mesmo Ó Eu peguei pequenininho Dessa marca Ó Gálic Era roxinho Olha eu vou levar Porque tá vendo Que é bem pedacinho De alho 3,55 Muito bom Tapioca não precisa levar Então É isso gente Carrinho já tá lotado Bora passar No caixa Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De alguma forma, toda ajuda é muito importante. Se você não pode ajudar com algum tipo de doação, compartilhe essa informação. É só chegar e levar nas agências os correios. A gente sempre tem alguma coisa em casa parada que a gente não usa. Então, nesse momento, eu acho que toda ajuda ali é muito necessária. Então, eu queria passar essa informação pra vocês. Tem várias formas de ajudar. Mas essa é uma forma, assim, bem bacana que eu encontrei de compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos se unir nesse momento. E aí, agora, né, depois de compartilhar isso, a gente segue pras comprinhas do mês. Graças a Deus, a gente tem a oportunidade de colocar comida em casa. E nesse momento, outras pessoas também vão precisar da gente. Bom, vamos lá. O que compramos este mês? Requeijão, creme de ricote. Isso aqui é de lei, né, gente? Sempre tem. Iogurte. Aí, frango. Ok, 4 quilos de frango. O meu pão favorito também, que ela sempre tem. O pão, gente, não tá durando, não. A gente tem que pegar um pão desse aqui por semana. E eu prefiro comer fresquinho, né? Eu sei que dá pra congelar e depois descongelar, colocar na torradeira. Mas toda semana a gente acaba pegando um pacote desse aqui fresquinho, que é como eu prefiro. Mas também é uma dica muito boa. Quem quiser comprar mais, congela e descongela na hora de comer, pra não estragar. Aí, temos chocolate amargo e o leite. Guardanapo, balinhas, banana. Esse aqui é pro vídeo de provando novidades do mercado. Então, em breve, aguardem. Foi uma Biazete que me indicou. Aí, o café. Temperinhos assim, ó. Variados. Queijo ralado. O filtro do café. Choco biscuit. Aí temos arroz, feijão. Macarrão. Esse aqui também é do vídeo de provando novidades do mercado. Já deixa separadinho, gente. Pra não se enganar e comer antes do vídeo. Então, deixa aqui. Temos atum. Quatro latas. Um molho. Tomatos pelados. Milho. O que mais? Alho. Picadinho. Esse aqui é páprica defumada. Creme de leite. E a Belvita. Pra cá, temos bebidas. Leite. Tem gente que fala, Bia, como você consegue passar o mês com dois litros de leite. Gente, tranquilamente. Leite não é uma coisa que, por exemplo, eu praticamente não tomo. Às vezes uso leite pra fazer um creme de milho. Às vezes um shake e tal. Mas não tomo leite todo dia. Porque é, assim, é esporádico. Mas tem que ter, né? Tanto pra mim quanto pro Cauê a gente compra o leite. Mas é bem tranquilo. Às vezes até sobra. Né? Comprei dois. Aí temos o suco de maçã. Água de coco. Peguei essa bebidinha proteica da Itambé. De coco e batata doce. Essa aqui que é caputino, ó. Caputino proteico. Esse aqui eu já provei. Eu gostei, viu, gente? Tem de chocolate. De Cookings and Cream. E esse aqui que é de doce de leite. Aí temos água com gás. Sprite e coquinha. É o toalha. E aqui os itens de banheiro e itens de limpeza. Os sabonetes. Gente, esse aqui. Esse é um master cheiroso. Esse aqui também é muito cheiroso. Agora esses daqui eu comprei interessada em ver sabonetes de mentos, gente. Depois eu conto pra vocês. Achei muito diferente. Então eu comprei sabonete. Pasta de dente. Esse aqui que é o desengordurante. O pato em gel. Que é pra colocar no vaso sanitário. Fica cheirosinho. Temos detergente. O koala. Esse aqui que é novo. Diferente também pra limpeza pesada. Não sei pra que que usa, mas... Tá aí. Esse aqui que é limpeza de laminados. Esponjinha. O pato marini que é maravilhoso. Cheirinho azul. O azul é o meu favorito. Vocês já sabem. O shampoo do querido Excelentíssimo. E pacotinhos, né? Os sapos de lixo. Cândida. Álcool. Ovos. Bastante ovos dessa vez. 60 ovos, gente. É isso. Eu vou arrumar uma grande. Eu acho que é mais fácil. Então eu comprei ovos e papel higiênico. Bom, gente. Então essas foram as comprinhas. Gente, eu não sei onde é que foi parar a notinha. Tirei tudo da caixa. Não achei a notinha. Mas a compra deu no valor de R$689. E uns quebradinhos, tá? Eu sempre mostro pra vocês a notinha, mas perdi aí na bagunça. E é sempre mais ou menos isso que dá essa parte de mercado. Produtos de higiene. Produtos de limpeza. Vocês sabem que ficam entre esse valor. E aí, né? A parte do açougue e hortifruti. Dá mais ou menos uns R$400 ali pra fechar aí a compra do mês. Então é basicamente isso. Eu sei que vocês gostam de saber. Também gostam de compartilhar. Quanto que dá aí as compras do mês na sua casa. Pra duas pessoas. Pra quatro pessoas. Eu sempre gosto de saber. Então deixa aqui nos comentários quanto que deu as suas compras este mês. E assim, comprei tudo que precisava. Como eu sempre falo. Tem mês que acabou. Aí eu preciso comprar. Tem mês que não acabou. Eu não preciso comprar. Então a gente vai comprando conforme o mês. E vai fazendo as reposições. Porque realmente mercado é uma coisa que toda hora você precisa voltar pra pegar uma coisinha ou outra. Entendeu? Vai acabando ao longo do mês. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo. Vídeo de compras do mês. Deixa muito like. Se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.